E aí pessoal, beleza? Michael na área. Galera, o game que eu venho trazer pra vocês é o Medal of Honor Airborne ou medalha de honra Airborne, entendeu? É um jogo muito bacana, galera. Esse jogo tem um diferencial que eu achei muito da hora Eu já zerei esse jogo já que eu vou botar novo game, beleza? Pra nós, umas explicadas pra você Entendeu? Ela tá perguntando se eu quero continuar assim Eu vou descartar o sábio que eu joguei O que acontece, galera? Esse jogo te coloca numa situação muito interessante porque você sempre inicia a fase pulando de um avião. E eu achei muito interessante isso porque a cada nova partida a tua perspectiva muda, entendeu? Porque dependendo do lugar onde você pular, entendeu? Isso vai possibilitar novas maneiras de de se encarar o mapa, né? Aqui logo em primeiro de início aqui temos o treinamento do jogo, né? Seria o salto, né? Lógico. Se tu vai ser paraquedista, tem que treinar salto. Vamos aqui, podemos dar uma olhada aqui nos detalhes do avião. Galera, isso aqui se passa na Segunda Guerra Mundial, galera. A data de lançamento desse jogo é 4 de setembro de 2007, beleza? O jogo no treinamento é que temos que cair lá, ó. Ó, naquela fumacinha lá, ó. Ó, lá, concentração. Concentração, concentração. Se você está preparado para um treinamento, você pode manipular as ruas e se você for de uma forma de perfeita, brother. Está aí no lugar certo, mano. Veja por a nota que eu recebi. Mais uma, mais uma treinada. Aquele salto que eu dei, galera, não perdi, não. Quem achar que eu perdi, não perdi, não. Só que você repete duas vezes. Você não é um roteiro, não é? Galera, nessa parte desde aqui. Sempre nessa fumaça verde. Tem um detalhe, galera, que isso vai aumentar, dependendo do público que você der. Ah, eu não fui 100% não, mano. Dependendo do público que você der, vai facilitar a sua vida ou não, entendeu? Venha lá, a fumacinha lá. Tem que sempre bater na fumacinha. Ah, você é obrigado na missão pular ali naquela fumacinha? Não, você não é obrigado, mas toda vez que você iniciar uma fase e eu tiver uma fumacinha naquela pra vocês pularem. Perfeito agora, né, mané? Nossa, foi perfeito agora o pulo, hein? Caraca, de ouro, mané! Que isso, mano! Da outra vez que eu zerei esse jogo, eu tirei de prata. Agora foi de ouro, mané! Você é maluco! Entendeu? Então, o que eu vou explicar pra você, galera? Que ao pular nessa fumaça verde, assim que você... Cada vez que iniciar a fase, vocês vão ver munições. Tá entendendo? Vão ver munições ali, próximo ali. Então, o ideal é sempre vocês pularem naquela área ali. Não é obrigatório. Se vocês pularem em outros locais, até quiser mudar uma estratégia, entendeu? Dependendo da situação. Teve casos de fases aí que eu preferi não pular ali pra pular em outra em cima de um telhado pra poder me levar de um tanque. Tem uma fase que tem que levar de um tanque. Eu não quis... Claro que eu pulei no telhado, mas eu não consegui matar o tanque com facilidade. Então, eu pulei em cima de um telhado e fiquei macetando ele até a destrava o tanque, entendeu? Essas escolhas aí vão depender de cada um. Cada um vai ter uma estratégia diferente. Vamos falar um pouco do gênero do jogo. O gênero do jogo é o jogo de primeira pessoa. O mais famoso FPS que a gente já conhece, né? A quantidade de jogadores vai de um jogador em modo campanha, certo? A 12 jogadores, entendeu? Permite jogar online? Sim, galera. Dá pra jogar online, entendeu? A marca é feita produzida pela EA, entendeu? Isso é um jogo muito bacana, cara. Recomendadíssimo, cara. Lembrando que se passa na época da Segunda Guerra Mundial. Então, você vai ver cenários antigos, galera. Pra quem tá acostumado no combate urbano, vou falar um pouco sobre as armas, galera. A arma foi uma coisa que eu achei muito interessante. Por quê? Dependendo da arma que você inicia a fase aqui, você pode escolher determinadas armas. Vou escolher esse... Vou escolher aqui. Vou escolher... Vou escolher... Vou escolher esse fuzil aqui. E vou escolher uma sniper. Vou escolher essa sniper aqui. A pistola não faz diferença que você é obrigado a iniciar com ela. Dependendo da quantidade de pessoas que você matar com essa arma, com essa arma que vocês tiverem em uso, ela vai crescer uma barrinha na lateral ali. Logo eu explico pra você assim que a barrinha começar, beleza? Dependendo dessa... dessa barrinha que vocês forem atirando, derrubando inimigos com essa arma que vocês estão usando, vai crescendo uma experienciazinha ali, entendeu? E vai melhorando essa arma. Ela vai ganhando medalha. E a arma vai cada vez ficando melhor, mano. Se for a sniper, ela ganha um alcance maior. Ela vai tremer menos, ela vai recarregar mais. Se for a pistola, ela vai ter mais quantidade de munição, vai ter mais precisão. E assim vai, mano. fuzil, mais quantidade de bala. Entendeu? Muito bom esse jogo, galera. Recomendadíssimo. Zerei esse jogo. Excelente. Pra quem curte a temática de guerra, segunda guerra mundial, esses tipos de temática, excelente, mano. Vou saltar aqui agora, ó. Legal. Sempre dá esse leg aí, galera. Sempre que dá. Sempre que dá. Olha lá, ó. A fumacinha tá ali, ó. O ideal é vocês caírem na fumaça, né, galera. Eu vou cair na fumaça porque como é a primeira fase, vou explicar um lance pra vocês, vocês vão entender o que eu tô dizendo. E detalhe que, conforme os amigos, porque vocês vão perdendo os amigos, olha, muito bom. Caguei medalha de ouro no treinamento, cara. Aqui, ó. Vocês vão encontrar essa caixa aqui, ó. Ó, função, ó lá. Na primeira vez, eu sempre caio aqui porque é pra pegar a munição total, né? Sangue tá cheio. Vocês podem notar agora aqui, galera, se vocês prestar atenção, prestem atenção porque tem um desenho de uma arma ali, ó. Eu tenho 30... Eu tenho 30 tiros no paint e 390 guardado, beleza? Pra trocar de arma aí, ó. Eu aperto bola. Pra trocar de arma. Aqui, ó, o L2 já bota a mira de precisão. Eu consigo já dar um zoom maior, tá vendo? Usando digitais, beleza? E eu posso andar um pouco pro lado, ó. Vou na loja pra ela pular, tá vendo? Eu consigo movimentar lateralmente. Entendeu? Bola troca. R1, galera, ele muda pra granadas, entendeu? Aí você vai mudando o tipo de granada, ó. Tá vendo? Todo tipo de arma. Por exemplo, se eu atirar uma granada e matar 10 inimigos de uma vez, o desenho da granada vai começando a encher uma barrinha. Eu vou começar a matar pra vocês entenderem na prática, beleza? Vou usar o fuzil aqui. Ó, ali os GPS, galera, estão notando que tem um monte de pontinhos verdes e os vermelhos que são de cruz. Esses vermelhos ganhados, nada mais é que os inimigos, entendeu? É sempre bom é sempre bom ficar de olho nisso, né? Fala, ó, os caras aqui, ó, na minha conta. Olha lá, ali é negro. Aqui, aqui, aqui. Tchau. Ah, filha da mãe. Porra. Batei, ó. Deu um tequinho de leve já, ó. Quebrar de sniper, ó. Ó. Ui! Bagulho, hein? Filha da mãe. Toma, headshot. Morreu não, mano. Morreu não? Morreu, morreu sim. Caiu. Toma, head. Aí vocês notam ali que a minha já cresceu um pouquinho de ponta azul. Vocês notaram ali? Aquilo ali... Não, 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 cara. Ah, derrubaram ele, mano. Tem uma pistola esse atalho aqui. Triângulo pula. Tem um cara colado ali, mano. Galera, a jogabilidade eu achei fantástica, sinceramente, mano. Pô. aqui. Ah, vai sair. Nossa. Vai me matar, desgraçado. Desgraçado, mané. Eu me atrapalhei, você acredita? Atrapalhei, eu vou ficar de fuzil mesmo. Fuzil aqui, no primeiro início aqui, cara, é meio complicado vocês ficarem O cara andou por onde esse desgraçado. Ficar meio esperto aqui, entendeu? Entendeu? Eu tenho o 1x1! Não deixe-me agredir! Ei! 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 E toda vez que um soldado desse morrer, 10 segundos de paraquedas. Eu achei super interessante isso, cara. Essa arminha aqui é boa, hein? Vou ficar com essa arma aqui. Não, vou ficar com essa arma aqui. Vou ficar com a minha porque eu quero subir o level da arma, entendeu? Tá vendo? O ataque já... Olha, o cabo já tá azul, tá vendo? Então o level dela já tá... Estragui... muito da hora, né, velho? Arma vai... Nossa, que foveado que me atirou! Aqui eu tenho que colocar uma bomba aqui, galera, ó. Ó. A bombinha aqui sai saindo de perto. Sai! Vai explodir, ó. Esse jogo dá uns lag, galera, mas esses lag é até... É até aceitável porque esse Medoffion aqui foi troca de transição, entendeu? Tivemos a transição do... De uma plataforma pra outra de 2007, ainda... PS2 ainda tava na época, no auge ainda naquela época. Então é tipo uma... Olha lá, o cara lá, o cara lá, o cara lá de sniper. Cuidado aqui, ó. O lance é não ter pressa, galera. Eu, cara, eu completei a missão quase toda de sniper, mano. Quase toda de sniper, ó. Ó, ó, ó. Ó o cara lá, ó. Cuida da mãe, né? O cara lá em cima, mano. Nossa, tem muito vagabundo aqui, cara. O que que aconteceu? Vocês não precisam meter a cara, não, mano. Eu tô tentando meter a cara um pouco mais, porque eu não quero demorar pro vídeo ficar longo. Toma, desgraçado, porra. Nossa, tire o chapéu dele, mano. Ah, miserável Nossa, ele é muito cagão, mano Toma, head Ah, lá em cima, lá Filho da mãe Você abaixa, meu irmão Mete a cara assim, não, mano Tem que ter cuidado Que as vezes o filho da mãe cola contigo Só pra te tacar a granada, mano Eu fiquei bobo, mano Headshot, mais um Nossa, quem tá acertando em mim? Tá acertando por trás, mano Ah, miserável Continuando a combater Opa Ah, campando, olha lá Filho da mãe, campando aqui Campando, mano Toma Vai campar aqui não, palhaçal Tem mais gente aqui, ó Quebrar de fuzil Toma Cara, eu acho maneiro o jeito que os corpos, mano Se espalha, mano Aqui Caldudo todo torto, mano Coloca a bunda aqui ainda, ó Campar não, viado Para de campar Ó, a arma vai subir de nível, turma A arma vai subir de nível Presta atenção, ó Tá quase toda azul, ó Quando ela completar, ela vai ganhar uma medalha E ela ganhando uma medalha Ela vai, ela vai Visualmente mudar alguma coisa Ó, os caras lá rabo Pegar de sniper Toma Livrei, mano Coloca Galera, quando eu fui botar esse jogo Teve uma atualização Mas eu não quis atualizar o jogo, mano Sinceramente E essa atualização ia fazer Ia fazer falta Para melhorar um pouco a velocidade do jogo, entendeu Não é que o jogo esteja lento Eu não quis atualizar Eu joguei um pouco Vi que não ia fazer diferença nenhuma Ia melhorar pouca coisa E eu acho maneiro Os bugs do jogo, mano Alá, mano, ó Ó, a arma ganhou upgrade, ó Manze, Blake Tá vendo? Ela já ganhou upgrade Isso aqui Corre Nossa, o cara Deuou ele, mano Esse jogo Ó, vou quebrar daqui Eu não vou nem lá, mano Vou quebrar daqui, ó Aí Merda, mano Galera, o seguinte Não é bom Vai da frente, mané Não é bom deixar Levanta a cabecinha Vai Toma, seu bicho Não é bom morrer, não, galera Se morrer Vai voltar tudo do início Entendeu? Correu pra cá, ó Pô, o cara Apermei a cara logo Quando eu fui bater, mano Hele Lincoln Eu fuiAKAMPANDO Morre Ai Tudo tortaio, caro entário Tudo tortaio, caro Sai T금 TEM Sentindo Ele veio Deu Verso Forrem Detrendo Toma! Headshot! Headshot! Toma! Headshot! Essa bala ta comendo filha mano Olha o cara lá, o filha da mãe Headshot! Pegue um fogo naquele MG! Medalha! Medalha na snipe Olha lá! Ela ganhou o recarregamento mais rápido Droga! Galera vocês podem dar ordem no... Podem dar ordem no soldado também galera, beleza? Só que... Só que eu nem perco meu tempo Caçado mané! Vou morrer! Morrer trocando mané! Aí derrubaram! E derrubaram! Nossa mané! Morri trocando velho! Assim que o soldado tem que morrer mano! Ó! De novo! Galera! Eu morri porque eu dei mole mesmo! Entendeu? Eu vou nessa pressa de gravar o vídeo pra vocês entenderem um pouco! Eu já vou cair aqui em cima já ó! Eu caí no meio da ratuda já ó! As armas comendo ali ó! A gente tem que chegar atrás de novo! A gente se bases de fogo! Não pode derrubar! Pela lenha! Não vai. Não vai ver! A gente vai no meio da guerra mesmo! A gente vai ver! Não vai! e aí a merda e aí o caminho dele jamais também da bagulha bem lixo a lixo morre e aí eu vi ele nossa Toma lixão, toma lixão, no capacete, toma red. Já caí no meio da confusão, mano. Vocês têm a ideia. Tá no meio da confusão já. Nossa, tem alguém me acertando, mano. Toma, headshot, babacão. Toma. Toma. Medalha aí na arma, galera. Medalha na arma, isso aí, tranquilo. Toma, seu tarão. Tô abaixadinho, mano. Tô abaixadinho pra não ter causada. Já tô conseguindo quebrar geral aqui. Entrei no meio... Caí no meio deles, mano. No meio deles já, mano. Sanguinho aqui. Tem um cara ali, ó. Ó, ó. Toma. Headshot, ó. Ó o tarão. Eles tão subindo, galera. Porque eu tô no andar acima, correto? Eu tô no andar acima. Eu tenho que destruir isso aqui, ó. Acho que isso aqui que localiza os... Não, nem isso aqui não. Ah, achei. Essa arma aqui, ó. Essa arma aqui é pra destruir aviões. Eu tenho que destruir ela. Sai daí, merda. Ó, destruir. Mais um objetivo completo. Agora, se eu morrer... Ó, checkpoint. Se eu morrer, eu inicio daqui, entendeu? Agora eu vou descendo. Eu tô batendo de encontro com eles, ó. Agora eu vou descendo agora. Esse quarto aqui tá cheio, mano. O casinho aqui tá cheio de inimigo, ó. Ó, tá cheio de inimigo aqui, mano. Vou levar um monte aqui, ó. Tem um aqui, ó. Acampadinho. Olha lá, olha lá. Olha lá, correu. Acho que ele nem me viu, mano. Tá cheio de inimigo aqui, ó. Só um... Toma. Na testa, seu otário. Filha da mãe. Só entrando. Morre. Morre. Mete a cara. Mete a cara. Ai, voou. Vocês viram? Voou, mano. Nossa, velho. Tem um aqui, tem um aqui. Ó, acampando, ó. Porrada, mano. Matei na porrada. Aí. Campando. Tá aqui, campando, atirando nessa arma aqui, ó. Nossa, mano. Já tá? Ainda tem inimigo subindo ainda. A casa tá cheia, mano. Ó lá, subiu lá o babacão. Vem cá, mano. Mais um aqui em cima, ó. Ele ia acampar nessa arma aqui, ó. Eu mudei completamente a estratégia do jogo. Como eu caí nesse telhado aqui, o certo eu teria... O certo eu estaria entrando naquela porta lá e vindo pra cá, ó. Só que eu fiz o contrário. Já caí no telhado, tô fazendo o caminho reverso, entendeu? Então eu peguei os caras desprevenido, mano. Entendeu? O bacana desse jogo aí são as estratégias que você pode... Agora tá mandando eu subir, ó. O que tem lá pra eu subir lá? Deixa eu dar nada lá. Já tá mandando eu fazer isso aqui, ó. Mas isso aqui eu já fiz, pô. Ah, tem outra aqui, agora que eu vi. Tem outra arma pra mim detonar. Que essas armas aqui, galera, eu tenho que sabotar elas pra poder os aviões americanos chegarem, entendeu? Sai daí, merda! Bom trabalho, Travis. Só uma arma, gente. Vamos lá! O gráfico é... Eu achei o gráfico desse jogo excelente, cara. Que esse jogo tem uma temática mais antiga. Aquele lance da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Aquela... Então as armas são idênticas, mano. Entendeu? São idênticas. As armas são muito bem feitas, mano. Em relação ao Call of Duty, o Medalha de Honra eu acho muito mais realista por trazer uma temática realista, entendeu? São as guerras... A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, são essas temáticas. Então eu acho muito bacana. Cara, tem inimigo aqui dentro, ó. Quebrar logo. Nossa! Nossa, tá uma pirãozou ainda. Ah, você escondeu. Nossa! Tem mais inimigo aqui dentro ainda. Tá lá na parte de cima. Quer dizer, enquanto eu não... Cara, e isso aqui são aqueles casarões, né, galera? Isso aqui tá parecendo uma... Prefeitura, uma biblioteca. Sei lá, um lugar grande. Uma prefeitura, né? Aqui eu posso... Eu posso fazer muita coisa, galera. Eu posso... Ó, tá vendo? Pulei no telhado. Já vou achar o cara aqui, ó. Os caras tão aqui dentro dessa casa. Então eu posso me basculhar a qualquer ponto. O que eu achei interessante esse jogo aí é você poder pular de paraquedas em qualquer ponto do telhado... Da cidade, assim, em si, né? E formar estratégia diferente pra completar o seu objetivo, correto? Aqui eu tô em cima do telhado. Eu posso caminhar em cima do telhado a fase toda, entendeu? É isso que eu achei maneiro, entendeu? Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Foi mais pra mostrar pra vocês o game. Tem muito objetivo a ser completo nessa fase. O jogo é excelente. Eu recomendo, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Deixa o like aí. Se gostou, comenta o que vocês acharam desse jogo. Se tem... Se vocês querem que eu traga algum jogo pro canal, beleza? Tamo junto e misturado aí. Falou, galera. Fui. Eu vou descer aqui agora, mano. Tem uns caras... Esses caras estão dentro da casa. Olha lá, olha lá, olha lá. Peguei no... Olha lá, olha lá. Nem viu, mano. Vai tomar de... Vai tomar de... De sniper, mano. Vai tomar de sniper. Cadê o cara? Pulou de posição, viado. Pulou de posição. Caraca, headshot. Olha lá. Marquinha do capacete. Então, galera, fui. Obrigado.